O Dia das Bruxas voltou! É a festa, a fantasia do Dia das Bruxas! Gostosuras ou travessuras, quem é você? Sou um pirata! Olá! Bem-vindo à festa, você trouxe globos oculares Pirata, tenha o Feliz Dia das Bruxas! Gostosuras ou travessuras, quem é você? Uma bailarina, um, dois, um, dois! Bem-vindo à festa, você trouxe bolo de morcegos! Bailarina, tenha o Feliz Dia das Bruxas! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Um, dois, três! Gostosuras ou travessuras, quem é você? Eu sou um cowboy! I-há! Bem-vindo à festa, você trouxe tantas minhas! Cowboy, cowboy, tenha o Feliz Dia das Bruxas! Iba, Iba, Iba! I-há! Iba, 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 Iba! Iba, 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 Iba!